Olha como tá forte esse aquilírus. Caramba! Nunca vi tão forte assim, ó. Caramba! 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 Muita força. Correteza tá muito forte. O motor não tá aguentando. Eu tô rebocando ali, ó. E a correteza tá muito forte. Tá mais fácil pegar o macaco do que o peixe olho piranil. Repete o que tu falou ali. Dessa vez a palavra não teve poder, porque se tivesse tu não ia pegar esse peixe. Tá mais fácil pegar macaco do que peixe. A boca da piranha tá segura. Tá safada! Destrava lá a carretilha. É, Breno. É só tu mesmo que tá curu com o bacão bom hoje. E foi na Hunterbait. Eu tava olhando pra ela. Se quiser tirar o alicate e meter teu dedo dentro da boca dele. Ah, tá. Tá bem na boca dela. Não engoliu mais, hein. Olha aí! Traíra! Na Destroyer Tiger! Acho que é o senhor de perto. Bebicou! Seu! Pronto! Olha aí ali! Quem disse que o Breno não pega peixe? Registrado e catalogado na conta do Breno aqui, né Breno? É! Show de bola! Tá valente! Tá valente! Muito bom! Parabéns meu amigo! Tamo junto! Ah, é aqui! O ramal! Aquele ramal! Que dá acesso lá pra dentro! Pois! É esse ramal, né? Que vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Pra acertamento, né? Aqui embaixo! Uma traíra! Uma traíra! Grande! Calma! 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 Tá segura! Perdi tua irmã outro dia! Agora eu te garanti! E ela tava aqui perto, debaixo do caiaque! Ai, ai! Hoje é o dia das traíras, será? Claro! É na Raptor Mino 90! Olha aí! Traíra pequena e explosiva! Quer ver? Bora soltar ela! Vai, Traíra! Vai! Explode! Explode! Olha aí! É grande! É grande! É grande! Caralho! É muito grande! Tá envergando toda a vara dele! Tá envergando toda a vara dele! Ah, garoto! Olha aí! É troféu! É troféu! Ah, garoto! Ah, garoto! Caralho! Já, já joga aí! Já, já joga aí! Vê se não tem um casal aí! Vai! Caralho! Caralho! Olha aí! Olha aí! Caralho! 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 Maroto! Sar 몸ûl! Mas não é muito duro! Esca! Caralho! não acredito nisso, fechou a boca, fechou a boca, 56 e meio, 56 certinho, mas tá bom, mas valeu né Alemão, valeu, valeu, não deixa de ser um belo troféu, belo troféu, show, 56, 56, aí pessoal, resolvi descer na água aqui, olha, para fazer esse registro da soltura desse belo troféu aqui capturado pelo nosso amigo Alemão, levanta aí Alemão mais uma vez, show de bola, e agora, soltura, soltura, belo troféu, belo troféu, deixa eu tomar mais um fôlego, tá valente ainda, valente ainda, vou soltar, a cena é toda sua meu amigo, é toda sua foi bom, valeu, parabéns, belo troféu, show de bola, foi para a vida garoto, tá maluca, esse aqui é grande, velho, vem aqui, vem aqui, vem aqui, foi para a galhada, foi para a galhada, foi para a galhada, eu falei, confia, 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 eu só não sei se eu vou tirar, hein, eu só não sei se eu vou tirar, porque o peixe é grande, e ele foi para a galhada, tem ele bola de cristal ou não tem, né, Bério? Eu posso até não tirar, porque ele levou para a galhada, mas, que lapada que ele deu, Nai, era muito grande, era porque eu acho que ele saiu, sério, sério, não acredito, era porque eu acho que ele saiu, não creio, pega a galhada, segura na linha, caramba, mas que lapa, que lapa, né, porrada, porrada, E aí, eu sou um pescador, medroso para descer, mas, ele ainda pode estar lá, e a minha isca também, eu não quero perder, deixa eu só ver, como é que está esse negócio aqui, tem um galho aqui, mexeu aí? Não. Não? Agora mexeu. Mexeu agora? Caramba, saiu? Não. É um tronco muito grosso. Eu vou te guiar por aqui. Vou. Uhul! É um tronco muito grosso. Uhul! 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 Caiu? Tá preso? Não. Pega a cadeira, tá aí atrás de você. Aonde? Pega a cadeira. Calma, calma, calma. Calma, espera aí, eu não vi. Eu não tava preso, afogou. Calma. Pegou? Pegou? Peguei, peguei. Cadeira, vara, caiu tudo. Que habilidade foi essa, Felipe? Quase que eu perco tudo aqui, por causa de um peixe. É a isca? É, peraí. Tu quer o óculos. Tem óculos aí? Me dá aí. Soltou, Felipe. Oi? Soltou já? Não, ele foi pra galhada. Ele tá indo pra galhada ainda? Eu vou tentar olhar agora aqui ele. Olha isso aí, Felipe. Não, óculos de criança eu não quero não, velho. Pega. Será que eu acredito assim, né? Tá gravando aí, né? Segurei. Dei óculos, né? É. Lá em casa tinha um grandão, né? Hã? Do meu tio. Se ficar a isca aí dá pra gente vir buscar. Bora ver se... A tua isca dá sorte, né? Se ele ainda tá aqui, daí é a minha isca dá sorte ainda. Grande ele é. Grande ele era. Tu viu, porra? Eu vi. Tu viu também? Caramba. Tu viu também, Tito? Não, só ouvi tão grito lá do carro. A gente veio entrando e ele disse, Albério, o radar atestou um ali. Quem chegar primeiro... Mas tá raso aí, né? Quem chegar primeiro, pega. Olha o caiaque aqui, segura o caiaque. Eu joguei pra direção da pedra, ele jogou pra direção da... O bicho dele apurrado. Vai saindo pela linha aqui embaixo. Vai bater a cabeça no caiaque quando levantar. Pera aí que eu vou mergulhar lá. Pegou. Ele se escondeu muito bem escondido. Não tinha como tirar esse peixe. Ele não tava mais lá. Ele entrou debaixo de um monte de galhada aqui embaixo. Não tinha nem como eu tirar essa isca se eu não tivesse mergulhado. Caramba, a porrada foi grande. A porrada foi grande. Tirar daqui isso. E vou recolher aqui. Pode ligar, né? Salvou o óculos, hein? Salvou, consegui enxergar. Consegui enxergar. Esse é o óculos que tu mergulhou pra perder a minha prova. Porra, sacanagem. Se o pescador criativo não conseguir subir num caiaque aqui, aí eu vou me aposentar. Se o pescador criativo não conseguir subir num caiaque aqui, aí eu vou me aposentar.